Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. As pessoas ao seu redor estarão perplexas com a sua distância. Tenha cuidado para não se isolar. Cuide do seu sistema digestivo. Preste atenção no que come. É hora de cuidar da sua dieta. Humor Você vacila entre o desejo de tomar decisões mais radicais e a necessidade de se afastar. Não há pressa, amor. Você vai perceber os seus erros e mal entendidos, ouvindo o seu parceiro. A situação do passado que ainda paira sobre você vai ser resolvida se você for solteiro. Agora é a hora de colocar suas cartas na mesa. Dinheiro A sorte está do seu lado e não há ameaça de tormenta em torno de você. Trabalho Não confunda pressa com velocidade. Você ainda precisa pensar antes de iniciar um projeto. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.